Do alto do Mirante da Ponte Estaiada, profissionais do Sistema Dia de Comunicação se reuniram para comemorar. O motivo foi o primeiro concurso interno de reportagem Otávio Miranda. O prêmio Otávio Miranda é uma iniciativa interna da redação, no sentido de reconhecer o trabalho tão premiado dos nossos profissionais nos prêmios promovidos pelo governo, pela prefeitura, por empresas, então por que não premiar internamente? Então é uma maneira de reconhecer o trabalho, o esforço e o empenho dos nossos profissionais. À noite teve a apresentação do humorista Amaury Juncar. Eu fico primeiro feliz com o convite de estar participando dessa festa. Eu acho uma coisa muito positiva esse tipo de iniciativa, que valoriza o profissional. E aqui no Sistema Dia de Comunicação nós temos grandes profissionais da comunicação. E eu acho que ações como essa, de valorizar, de estimular cada vez mais o crescimento desses profissionais, eu acho muito positivo. Durante todo o ano de 2011, os profissionais cadastraram suas melhores matérias e apenas um recebeu o prêmio. Olha, eu acho muito interessante essa ideia da redação. Você está sempre incentivando o pessoal, sempre demonstrando para os nossos quadros a importância do prestígio de cada um, do trabalho, do empenho do jornalista. Então eu fico muito feliz dessa iniciativa da redação. A matéria vencedora foi Câncer de Mama, Elas Venceram. Escrita pela jornalista e atual secretária de redação, Viviane Bandeira. Bom, eu nunca tinha vindo ao Mirante e, assim, minha primeira vez no Mirante, meu primeiro prêmio. Dá uma saudade danada de ser repórter de novo. Hoje eu estou em outra função, mas quem sabe, aparece uma oportunidade e eu escrevo outro texto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho